Ok? Vou cortar o clima de São Paulo, tá? Alô? Pode mandar, manda. Pode falar. É o que? É Marcos Corrêa, aqui de Brasília, na manifestação da Belly 2-2. E eu estou aqui com a Valnice Milham, e também veio participar do evento. Como a senhora está vendo todo esse movimento no dia de hoje aqui em Brasília? Uma expressão de que a igreja brasileira está amadurecida. Ela começa a entender que é responsável, composta não apenas por cristãos, mas cidadãos responsáveis de manifestar a sua opinião pela preservação da família, que é a sala mater da sociedade, e a base da estabilidade de toda uma sociedade. Estamos aqui para defender os valores cristãos da família, das liberdades de consciência e de expressão que a falta. A senhora acredita que o povo evangélico, cristão, está mais consciente dos seus direitos e deveres? Claro, porque tem se levantado na nação uma nova liderança, mais conscientizada, mais politizada, entendendo que Deus deu a terra aos filhos dos homens, e nós somos responsáveis para trabalhar uma nação que cumpra a sua verdadeira com a apreciação no meio da humanidade. Há uma igreja mais conscientizada. Muito obrigado, Dr. Marcos. Marcos Corrêa, de Brasília, falando com o Valnice Milham. Obrigado.